Bom, ontem tivemos o discurso de Binemí Netanyahu, o premier israelense na Assembleia Geral das Nações Unidas, discurso em que ele defendeu a sua guerra, a guerra que ele definiu como do bem contra o mal, muitas delegações deixaram o plenário da Assembleia Geral, entre elas a do Brasil, num protesto silencioso, porém veemente, e muita gente se perguntou quais seriam os passos, a gente vai colocar daqui a pouquinho os áudios, quais seriam os próximos passos do conflito depois do que ocorreu, né, depois dessa corda de guerra, corda de guerra, cabo de guerra, né, Binemí puxando pro lado do conflito e boa parte do mundo dando o recado ali de que deseja pelo menos um cessar fogo na região. Bom, a resposta foi dada horas depois quando Israel anunciou a morte do poderosíssimo líder do grupo Hezbollah, o Hassan Nasrallah, de 64 anos, em um mega ataque realizado na noite de ontem por Israel contra o quartel-general do Hezbollah. Para falar deste assunto e do panorama geral na região, estamos em contato com Denilde Rose Hacker, professora de relações internacionais da ESPM e doutora em ciência política pela USP. Professora, muito obrigado mais uma vez por estar conosco numa programação de sábado aqui da Band News FM. Bom dia. Bom dia, Megali. Bom dia, Roberta. Prazer estar com vocês. Dentro do contexto do conflito, o que que significa a morte do Hassan Nasrallah? Olha, significa uma grande perda para o Hezbollah. Os ataques já tinham afetado bastante a estrutura do grupo, não só do ponto de vista político, né? O Hezbollah tem um braço militar e um braço político, mas também no braço militar, né? Desde os ataques que a gente, aos pagers, depois aos ataques que foram feitos e os bombardeios que têm sido intensos. O bombardeio dessa noite, né? Desde ontem, foi um bombardeio que atingiu o sul de Beirute, o que é o QG do Hezbollah. E se de fato confirmada a morte do Hassan, isso vai dar aí uma nova configuração, além de uma desestruturação ainda maior do grupo. Impacto que a gente tem que acompanhar é a reação do Irã, né? O Hezbollah é muito ligado ao Irã e o líder também, né? Tinha uma grande relação com os líderes iranianos. Então, a reação iraniana pode também escalar ainda mais a guerra e a instabilidade na região. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, professora, sobre a figura do Nasrallah, até porque ele tem um histórico de ameaçar inimigos muito poderosos, né? Como é que isso pode agravar esse conflito na prática? Olha, é um, de fato, muito poderoso, né? Dominava, né? Um líder que tem também uma forte, um religioso, né? Um clérigo, é xiita, tinha uma força moral, de organização e um domínio muito grande do grupo. E o que é, isso pode também se entender qual que vão ser as figuras que vão assumir essa posição. E aí, como essa, assumir qual que vai ser o tipo de reação e uma nova organização até do próprio Hezbollahs. Mas a gente tem que entender também, acho que é importante, Roberta, que o Líbano, ele é, tem várias facções. O Hezbollahs é muito importante, tem um apoio muito forte da sociedade, porque há um sentimento muito forte anti-Israel, que com o conflito, desde Gaza, tem sido explorado ainda mais, né? Internamente. Mas ela também é de vários grupos e facções que são contrários ao próprio Hezbollahs. Então, essa configuração dentro do Líbano vai aí depender dos desdobramentos e também de quem vai assumir essa posição em termos de liderança nesse próximo, aí, à medida que a guerra avançar. Israel demonstrou nos ataques que vem fazendo, que não vai ceder a pressão internacional para chegar a um cessar-fogo. Professora, eu tento me colocar aqui na pele do nosso ouvinte. E muito ouvinte não sabe exatamente qual é o contexto naquela região, né? Por que que o que está acontecendo é tão grave? Não é todo mundo que acompanha o noticiário internacional. Então, tem muita gente que só ouviu falar em Hamas, em Fatah, em autoridade palestina, em Hezbollah. Não sabe nem direito o que esses grupos fazem. Olha lá no Bapa, vê que Israel é um país tão pequenininho. Gaza, então, você não consegue encontrar, né? Num globo terrestre doméstico. E eu tenho a impressão que muita gente gostaria de entender por que que a gente está diante de um cenário tão temerário. O que que está diante de nós? Explicando aqui para o ouvinte que não acompanha tão de perto o noticiário internacional. Bom, explicar o conflito no Oriente Médio é uma das tarefas mais complexas. Então, quando as pessoas não entendem... Não precisa ir tão longe, não precisa chegar na diáspora, mas só tentando explicar por que que o que está acontecendo lá é tão grave, professora. Só para deixar para a audiência entender que, de fato, não entender todos esses grupos e todas essas dimensões é absolutamente normal. Mesmo nós que estamos o dia a dia acompanhando, tem aí, algumas vezes, dificuldade de entender todos os processos. O que está em jogo nessa... Na região neste, nessa nova fase do conflito, né? A gente tem várias fases de conflito. A Israel se coloca como o país que é rodeado de inimigos, aí grupos terroristas como o Hamas, ou o Hezbollahs, que entendem que Israel não deveria existir, né? Se a gente usar essa... Que é essa... A grande mote aí de que Israel é... Ocupou territórios que eram dos árabes e dos palestinos. Então, essa... E aí tem várias fases, mas a gente vive hoje em uma das fases mais intensas. E ela tem um grande peso porque ela envolve o Irã, que é um grande país com um grande potencial militar, que apoia esses grupos, que também se apoiam contra Israel. Israel, que é uma força militar que não só tem a sua própria força militar, mas ela é aliada... Como aliado dos Estados Unidos, tem capacidade de uso da força, como a gente tem visto, de grande intensidade. Então, é uma região que tem aí muitos desdobramentos do conflito, e afeta a economia, porque afeta um fluxo importante de comércio que passa pela região, e também afeta principalmente na questão energética, com a questão do petróleo, você tem grandes produtores de petróleo naquela região também, que não estão diretamente envolvidos, mas qualquer turbulência afeta essa situação regional, e, consequentemente, os impactos também nos preços e na produção de petróleo. Então, esse contexto faz com que se tenha uma percepção de que é uma região muito estratégica para o mundo, e qualquer situação lá pode se desdobrar para outras regiões e para outros cenários. Então, o Megalha, sim, de fato é um conflito que tem diferentes dimensões, tem a dimensão cultural, religiosa, das disputas entre grupos e grandes religiões, tem a questão econômica e tem o potencial militar de países com grandes recursos, capacidade de atuação militar, como a gente tem visto, com grande impacto em termos de mortes de civis, mas também de uso de recursos militares que possam aí desdobrar até para uso de recursos nucleares. Muito bom, muito bom, professora. Obrigado, viu? É uma aula mesmo. Vamos seguir. A gente tem dois áudios aqui da fala de Biriam Netanyahu ontem na Assembleia Geral das Nações Unidas. Primeiro, a gente vai ouvir o premier israelense atacando o Irã e prometendo novos ataques aos grupos que atuam na faixa de Gaza e no Líbano. Abastecidos pelo Irã, os terroristas palestinos na Judéia e Samaria perpetraram dezenas de ataques lá e em todo o território de Israel. E em abril, pela primeira vez, o Irã atacou diretamente Israel. Eles lançaram 300 drones, mísseis de cruzeiro e mísseis balísticos contra nós. Eu tenho uma mensagem aos tiranos de Teherã. Se vocês nos atacarem, nós atacaremos vocês. Não tem nenhum lugar, nenhum lugar no Irã que as forças de Israel não possam alcançar. E isso é a verdade para todo o Oriente Médio. Longe de serem cordeiros levados ao abate, os soldados de Israel reagiram com incrível coragem e sacrifício heróico. E eu tenho outra mensagem para essa Assembleia e para o mundo fora desta sala. Nós estamos vencendo. Nós estamos vencendo! Bom, e enquanto Netanyahu falava, a câmera da transmissão oficial das Nações Unidas mostrava vários assentos vazios em um protesto que ganhou as manchetes e a gente ouve um momento mais agudo, o das vaias. O chefe da sessão teve até que bater o martelo ali e pedir para que a ordem fosse mantida no recinto. Assembleia e senhores, ordem. Assembleia e senhores, ordem. Ordem, por favor. Bom, professora, um protesto desse tipo, enfim, uma demonstração clara ali de rejeição por boa parte dos países das Nações Unidas ao que está acontecendo em Israel, tem alguma capacidade de sensibilizar o premier israelense? Olha, Megali, muito pouco, né? Ele já sabia que teria uma reação negativa, vem tendo em muitos protestos, inclusive internos em Israel, né? Você tem protestos contra o governo aí em função das ações, né? Porque Israel vem sofrendo também muito internamente com ataques que vinham do norte, né? Do resbolazo, mas também de outros grupos de apoio, sofre uma visão negativa, uma percepção negativa que atinge negócios, atinge a sociedade como um todo. E é um governo que perde cada vez mais legitimidade e depende dos grupos mais radicais da extrema direita israelense. Então, o cenário interno também é muito negativo e de desgaste para o Netanyahu, como também no cenário internacional, mas ele vem agindo e assumindo ainda mais não só a retórica da guerra, como de posição de que Israel tem que se defender usando o seu máximo uso da força e de todos os recursos militares, como também no próprio uso, né? Então, no próprio exercício do militar. Então, não parece que esse vai ser a forma que ele vai se colocar ou aceitar um cessar-fogo ou aceitar uma mudança na posição israelense. Vai depender aqui muito dos Estados Unidos, que já vem pressionando, o governo Biden vem fazendo uma pressão forte e mesmo assim com pouca capacidade de mudança. Mas, a Israel depende também do apoio militar americano. Então, enquanto o governo americano der este apoio logístico, de armamentos, de posição, Netanyahu vai continuar achando e vai continuar agindo como a gente vem acompanhando aí ao longo desde o primeiro ataque contra Gaza no ano passado. Sim, apesar dessas vaias mostrarem como está a imagem dele ao redor do planeta. E queria trazer um pouquinho aqui para o Brasil, professora, porque a gente tem esses ataques, né? Já mataram pelo menos 700 pessoas até o momento, incluindo dois brasileiros. Brasil possui uma grande comunidade de descendentes de libaneses, inclusive. Como é que está o impacto aqui no nosso país, você acredita, com essa comunidade libanesa que é a maior fora do Líbano, inclusive? Se eu não me engano, são 7 milhões de descendentes de libaneses mesmo. Como é que pode ser o impacto aqui para a gente com essa movimentação que o governo brasileiro faz no sentido já de trazer de volta os brasileiros que estão na região? O governo brasileiro tem, em todas as fases de conflito que atinge população, né? E de brasileiros no exterior, o governo tem feito, né? A gente viu isso, inclusive, também na guerra da Israel-Gaza, se traz a população e se negocia aí uma retirada da população. No caso do Líbano, a gente tem uma população muito grande de brasileiros, é uma comunidade que, lá no Brasil, mas também no Líbano, é bastante grande. Então, ela tem uma questão logística aí que o governo deve estar avaliando, como vai ser feito e qual vai ser o tipo de apoio à população. De outro lado, Roberta, o governo brasileiro já tinha sinalizado, né? A gente tem que lembrar que o governo vem sendo um dos governos mais críticos com relação à sua atuação israelense e do impacto humanitário em Gaza, que já vinha fazendo objeções e sendo bastante duro nas posições com relação à nova investida no Líbano. Então, esse relacionamento Brasil-Israel, que já era muito frágil, que já vinha de tensões, vai ser ainda, provavelmente evolui aí para uma situação de mais pressão da parte do Brasil e de distanciamento com relação ao governo. Então, a retirada da comitiva brasileira no momento do discurso do Netanyahu já é um indicativo da posição do Brasil de ser ainda mais contundente contra o governo de Israel, ao mesmo tempo que buscar uma solução para atingir a sociedade brasileira, o grupo de brasileiros, a população brasileira que vive no Líbano. Em termos de, no Brasil, vai reforçar aí a posição do governo de apoio à comunidade libanesa e da comunidade também árabe como um todo e palestina que vive no país. Então, isso já vinha acontecendo. Então, agora, mais do ponto de vista de quem está no Brasil, é a apreensão para saber como vai, qual é a situação no Líbano e como familiares que estão lá estão sendo atingidos ou que estão sofrendo com os bombardeios. Daniel de Rosacker, professora de Relações Internacionais da ESPM, doutora em Ciência Política pela USP. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Um bom fim de semana para a senhora. Eu que agradeço. Bom final de semana. Tchau. Tchau.